Bom dia gente, hoje é sábado, são 8h30 da manhã, estamos indo para um evento da Nike Eu já tinha comentado com vocês em outros lugares no Instagram Que a Nike está procurando as mulheres mais rápidas de São Paulo Então está fazendo um super desafio E eu e a Fabi somos as capitãs desse desafio E hoje é a final, meu Deus do céu Então eu estou super animada As meninas, a Kelly e a Fabi vieram aqui me buscar para a gente ir juntas E as vencedoras vão para a Fernanda de Noronha correr a maratona ou a meia maratona com a gente Porque eu, a Fabi e a Kelly vamos correr a meia maratona de Noronha em novembro com a Nike E essas vencedoras vão correr com a gente Então eu estou super animada e vou mostrar um pouquinho lá para vocês Hoje tem evento também, tem encontrinho Então já se inscreve aí no canal se você é novo por aqui Já deixa o seu super like E comenta aí embaixo o que você está achando Vamos lá pessoal Estou aqui, botei um óculos de sol, ó Porque, né, não ia me maquiar Para ir num evento de corrida Mas mais tarde eu volto para casa e me maquio Porque tem encontrinho em Guarulhos E é isso aí, partiu Gente, está muito frio E chegamos aqui onde vai ser o evento da Nike Já tiveram várias etapas E essa é a etapa final Vão ter 65 mulheres disputando Meu Deus do céu, vai ser muito emocionante A gente está no Centro Paralímpico Eu nunca vim Longe pra caramba Em outra cidade praticamente E só ela está com calor, ó Mostra as perninhas, né Que frio Deixa eu contar para vocês como o nosso cérebro de Taunina funciona Ai, que frio Ai, que cedo Senti o cheiro de pipoca O Fabinho falou, eu também senti Tem pipoca por aqui, gente Cara, é muito grande aqui E a gente vai ficar na arquibancada Assistindo e filmando E vlogando Nossa, me deu um super ânimo essa pipoca Que nem sei se existe, na verdade Olha que massa, gente Essa pista Vão ser vários grupos Que, como eu falei, são 65 pessoas E vão ser vários grupos Para chegar nas finalistas Aquecimento da galera Olha quanta mulher, meu Deus do céu Gente, estamos correndo na pista Eu não fui correndo na pista antes Tá rolando um aquecimento Desculpa que tá mexendo, hein, galera Mas a gente tá correndo Tá rolando um aquecimento da galera ali, ó Gente, já vai largar o primeiro grupo E aqui tá a torcida da galera, ó As suas marcas Essa é a segunda volta da primeira bateria E essa menina que é a Aline Puta que pariu, mano Sério Olha como ela tá na frente das outras Gente, esses são os Pacers da Nike E agora vai rolar uma corrida Um desafio entre eles Já rolou com a galera aqui da plateia Da torcida Quero saber, eles são muito rápidos Um, dois, três, dez Ah, eu tô rolando Gente, cheguei em casa correndo Depois do evento da Nike Eu só me troquei Fiz minha pele Estou almoçando Eu tô indo pro evento De crescimento em Guarulhos O motorista já chegou Vou terminar de me maquiar no carro Depois eu conto mais pra vocês Do evento da Nike, tá? Depois eu volto Depois eu volto Gente, tô me maquiando no carro Só que eu tô sem espelho Vou botar minha câmera de espelho Pra colar as cílias Eu vou pro mundo A câmera não ficou tão bom A câmera não ficou tão bom Gente, o evento aqui em Guarulhos acabou Foi super, super legal E claro, sempre tem uma galerinha Que fica até o final Que eu preciso mostrar nos meus vlogs Entendeu? Ó, essa aqui Eu nem tô... Isso aqui, ó Tá em todos Maravilhosa E gente, fala aí pra galera Vir nos encontrinhos Faz amizade Quem veio sozinha? Ninguém mais Oi E já somos amigas Todas amigas, entendeu? Faz amizade na fila É maravilhoso Sai com contatos De amigas novas Aqui já, ó Vestes Ah, obrigada, gente Gente, os humilhados serão exaltados Ó Opa Acabei de fazer assim, ó O que você fez? Acabei de fazer assim, ó Cara, agora eu esqueci Aqui, ó Deixa eu ver Ó Eu não sei fazer Tcharam 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 Eu tô conseguindo Tcharam 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 Se vocês não sabem, gente Isso é um challenge Que foi lançado na internet Que eu nem sei o nome Peraí, deixa eu ver o nome Que eu postei no vlog de ontem tentando fazer Foi a primeira vez que eu vi esse challenge E eu não conseguia fazer Amor, mas continua treinando que você vai conseguir Pera O desafio chama Deli challenge Ou deli ali challenge Não sei se é assim que fala E o Gui não consegue fazer Não consigo, mano Porque é O cara põe um dedo aqui Outro dedo aqui Isso E aí? Esse você estica Não consigo Estica aqui, ó Na testa Não vai Claro que vai Não vai Como que eu comecei, gente Eu fui vendo como que ficava no final Então esse dedo, ó Ele fica aqui Assim, embaixo do olho O outro Fecha O dedão fecha E esses três ficam na testa E aí depois que você entra nessa posição Você consegue sair dessa posição E entrar nessa posição Não dá Ó Não dá É o jeito de virar a mão só Porque isso aqui continua igual, ó Gente, cheguei em casa Editei o vlog Que foi ao ar hoje Ontem pra vocês Ai, que confuso E tô aqui assistindo o vídeo Assistindo o filme que a gente alugou ontem Que se chama Homem ao Mar Que eu falei que era mó chato e tal Ai, agora eu tô amando esse filme Você já chegou a chorar? Ainda não Ai, que não chegou na parte ainda O Gui chorou ontem Mas eu preciso sair Porque a gente vai numa despedida De uma amiga que vai morar na Austrália E o Lê tá passando aqui pra pegar a gente Ele tá chegando e faltam, tipo 20 minutos pra acabar, amor Você assiste depois Mas depois já vai ter passado 24 horas que a gente alugou Lógico que não Sim Não é assim que funciona? É Ai, eu quero continuar vendo Mas eu preciso me trocar pra sair Vai, vai Gente, uma amiga nossa Vai pra Austrália E hoje foi a despedida dela Aqui no bar Tá tocando evidência Muito profundo Muito profundo Socorro, gente Eu sentei Deitei aqui pra terminar de ver o filme que eu tava vendo Capotei Só dormi, tipo Três horas depois Morrendo de calor Socorro Por que que eu tô fazendo isso todo dia? Olha, a Zara não saiu do meu lado Os meninos já estão dormindo Porque provavelmente o Gui dei Tô pra assistir série E dormiu também E a Zara ficou aqui comigo Né, filha? Mas enfim Tô toda borrada aqui Que eu vou tirar minha maquiagem ainda Deixa um joinha nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até mais